Olá a todos, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, estamos mexendo no fusquinha aqui. O que a gente já fez? Estamos fazendo a parte de funilaria mais pesada que tem, que é arrancar podre e substituição de chapa. Não tinha muito o que fazer nele, essa parte aqui era toda do bacalhau, essa daqui é a chapa traseira do bacalhau, olha o jeito que está, toda podre. Estava aqui, a gente arrancou fora ela, estava aqui assim, arrancamos fora, fazer a substituição dela inteira aí, novinha. Desse lado aqui também foi a mesma coisa, arrancamos inteiro aqui. Já estamos começando a fazer alguns remendos aqui, essas partezinhas aqui, arrancamos tudo podre, cortei uma chapinha, vou soldar ela aqui. No da frente que tinha aqueles buraquinhos a gente já fez, vou mostrar aqui para vocês, tudo muito bem soldadinho, firme, bem firme, era aqui, aqui, tinha esse daqui, aqui estava faltando um pedaço, e aqui embaixo, fechamos inteiro aqui. Agora a gente vai esmerilhar toda essa parte aqui, deixar na lata, tratar com o Ash Prime ou com preto fosco vinílico, acho que vai ser preto fosco vinílico, bem melhor para trabalhar, eu prefiro né, o Ash Prime é legal quando você vai montar um ratão, e quer deixar aparecendo, isso daí é legal quando, agora o preto fosco vinílico, ele fica tudo pretinho, e eu prefiro né, é a preferência né, mas os dois são a mesma coisa. A gente vai fazer, esses remendinhos aqui que já fizemos, vamos fazer o outro lado, e a gente vai atacar aqui nos bacalhau, os bacalhau a gente comprou eles novos aqui, estão aqui ó, novos, dois bacalhauis novos, os antigos né, esse aqui estava todo fudido, esse aqui é o outro novo, a gente vai fazer a chapa traseira, e soldar eles, acho que é o que tem de mais difícil de funilaria, nesse fosco aqui. Então pessoal, a gente já fez esse lado aqui também, esse lado estava bem destruidinho né, eu vou postar umas fotos no Instagram, como é que estava, aí a gente reforçou bem com solda aqui né, que isso aqui é só ponteado, a gente fez cordão de solda, colocamos uma chapa atrás, não sei se vocês vão conseguir ver aí ó, soldamos por baixo, soldamos por cima, e fizemos um reguinho para escorrer água aqui, para não apodrecer de novo né, está bem resistente, agora a gente está vindo para cá, esse é o buraco que temos né, esse é o remendo que cortamos, agora a gente vai esmerilhar toda a beirada aqui ó, bem esmerilhadinho, para a gente fazer a solda desse remendo, para depois vir com o bacalhau, então vamos lá, vou soldar aqui, vou voltar filmando para vocês com essa chapa soldada, depois a gente vai soldar o bacalhau, então pessoal, acabamos de soldar o remendinho aqui, bem soldadinho, por todo o percurso, soldamos aqui também essa parte, agora a gente vai vir com o bacalhau aqui, vamos regular ele certinho aqui, colocar ele certinho e soldar ele, aí eu volto filmando como que ficou o bacalhau soldado, bom pessoal, soldamos por cima, nas laterais, e soldamos por baixo também, está bem resistente a coisa aqui, os dois bacalhau fixados, e é isso aí pessoal, a parte de trás aqui a gente finalizou, só fazer o tratamento de solda, para não estar interrugiando aí, vou passar primeiro o ferrox, deixar agir bem agido, e depois a gente vem para o art prime, a gente vai remover esse art prime, que foi passado o credencial aqui ainda, um disquinho, mesmo vale aqui para frente, vamos remover tudo isso daqui, aqui foram os remendinhos que a gente fez, e é isso aí pessoal, aqui a gente vai tampar ainda também, está evoluindo o carrinho, os bacalhau já foram trocados, e a gente vai fazer o tratamento, bom pessoal, vocês estão vendo o fusquinho um pouquinho diferente, a gente removeu ele com o removedor pastoso, aqui a gente já começou a lixar nas laterais, acabei de remover o teto aqui, o teto não tem essas manchinhas vermelhas, só essas duas laterais aqui, que estão com manchinhas vermelhas, o teto foi lixado todo, e pintado no sintético, ou seja, a gente vai ter que remover toda essa tinta, igual fizemos nas portas, essa folha de porta foi trocada, e do lado de lá foi trocada a porta inteira, o que a gente vai fazer? eu acabei de comprar esse remendinho aqui, a gente vai colocar ele inteiro ali, na parte de baixo da porta, olha o jeito que estava, bem podre, bem judiado, agora a gente vai, passamos os ferroques, ele está agindo ali, esperar agir bem, e soldar aquela parte ali, o teto a gente vai remover tudo, até chegar na lata, igual fizemos nas portas, depois a gente vai vir com o fundo PU, jogar em todas essas partes, que estão na chapa, inclusive no capô, que a gente vai trocar, a gente vai colocar um capô, todo fechadinho aqui, depois a gente vem com o vermelho cereja, que a gente comprou, esfumacei o carro inteiro no vermelho cereja, nessas partes, e por último a gente vem com o branco, jogando o branco por tudo aqui, e lixar o bicho, deixar bem lisinho, igual ficou nessas partes aqui, e por último a gente vai jogar duas demonzonas de verniz, bem feitas mesmo, a tampa, era marrom caravela, por baixo daquele beche, a gente vai jogar um vermelho e branco também, e lixar de novo, para ficar bem lanchadinho, as laterais dele ficou bem legal, bem da hora, é isso aí pessoal, eu vou soldar aquela parte, e eu volto filmando para vocês como que ficou, bom pessoal, a gente trocou, o seu damo bem soldado mesmo, ficou bem firme o trem aqui, o portinho agora não balanga né, realmente se eu fazia isso, não ela balangava tudo, agora está bem firme, não vai ter mais problema com essa parte, agora a gente vai limpar tudo aqui, varrei bem varredinho, limpar as soldas, e tratar elas, passar bastante firrox por dentro, e esquecer essa parte dele aqui, a gente vai pintar essas portas também por dentro aqui, vamos dar um bom talento nessa parte, o teto, a gente vai remover mais um pouco ainda, talvez eu removendo o disco strip, para a gente fazer a pátina que a gente vai fazendo esse carrinho né, ficou bem feitinho o remendinho aqui, e é isso aí pessoal, agora vamos atacar nesse teto aqui, bom pessoal, a gente fez a remoção das rodas aqui né, a gente vai aplicar um fundo nesse carro, como vocês podem ver, a gente maciou em alguns lugares, onde fizemos os remendinhos né, foi bem pouca massa nesse carro, aqui atrás também, mostrar para vocês, a sainha, foi bem pouca massa também, é isso aí pessoal, agora a gente vai fazer, jogar um fundo, nesse carro né, e depois a gente vai entrar com vermelho e cereja, esperar secar bem e lixar, para a gente estar fazendo essas manchinhas nele né, vou jogar o prime e volto filmando para vocês, bom pessoal, a gente está com o skin aqui né, apliquei o prime, e já entrei com vermelho também, úmido sobre úmido né, eu joguei uma demão esfumaçando, tem uma demãozinha, um pouco mais grossa aqui né, teve alguns pontinhos que deram uma escorridinha, cadê aqui, por exemplo aqui ó, só que como a gente vai lixar tudo isso daí, a gente tira esses escorridos na lixa, vou esperar isso aqui secar bem seco né, para a gente entrar com lixo aqui, aí a gente vai vir com a lixa, olha o toque já secou, esperar a tinta ficar bem seca, a gente vem lixando tudo, bem lixado mesmo, para ficar bem lisinho, aí depois, a gente vem com o branco, e lixa de novo, a gente vai ter que comprar mais material, para fazer os paralamas, e o capô né, que não vai ser esse daqui, vai ser um outro, bom pessoal, mas é isso aí, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, fusquinha ficou desse jeito né, está bem sequinho, a gente vai começar a lixar o bichinho agora né, vamos evoluir nessa pátina, que a gente vai fazer né, no próximo vídeo vocês acompanham aí, como que vai ficar o fusquinha né, é isso aí pessoal, obrigado por assistir meus vídeos, se gostou deixa seu like, e tchau!